Onde estiver, espero que esteja feliz, encontre seu caminho, guarde o que foi bom Intervalo dos shows, eu tô aqui com as meninas no camarote Eu queria saber assim, vocês todas são tipo viciadas em internet, twitter? Sou Vocês também usam bastante? Muito Vão chegar em casa e vão twittar sobre o show? Aham, com certeza E vocês assim, já viram algum famoso dar alguma garra, falar alguma coisa no Twitter e tipo, ou falaram Ah, nossa, eu não acredito que ele falou isso, ou falaram, nossa que demais Ah, a gente vê, mas é normal né, eles põem o que eles pensam, então é normal Tipo, o Bruno Gaglias postou o celular dele no Twitter, vocês anotaram? Não, eu nem vi Mentira gente, eu vi, eu anotei Servi de nada pra gente, mas não vai atender A gente encontrou mais essa galera aqui e elas vão falar pra gente Vocês também, tipo, gostam, usam bastante o Twitter? Muito Você já se arrependeu de alguma coisa que você falou no Twitter? Várias, principalmente em DM Você já mandou DM, tipo, achando que era DM e não era, era tipo, no timeline? Nunca Olha que sorte, eu já fiz isso Você já se arrependeu de alguma coisa que você falou no Twitter? Acho que não E vocês gostam de, tipo, reality show? Vocês assistem algum? Não Nem Vocês não curtem essa super exposição, então, da galera na mídia? Não Você tá vendo? Elas gostam da privacidade da galera Então é isso, obrigada meninas Essa aqui é a banda Size E é o primeiro grande show de vocês do ano, né? Do ano sim Galera agitada pra caramba A gente não sabia o que esperar Porque a gente tem um estilo meio diferente aí do resto das bandas Mas a galera aceitou bem aí, comecei a virar Socomeu aí Estamos aqui, felizão pra caramba Vocês têm um som, assim, mais pesado e tal Como você acha que a aceitação do público É, porque a mídia, quer ou não, eles focam mais num rock mais melódico e tal Como você acha que a aceitação do som mais pesado? Eu acho que rola meio natural, assim Por exemplo, hoje a gente tocou uma música das mais pesadas do nosso repertório E, pelo menos do palco, foi a galera que eu ouvi mais gritando A gente meio que faz as músicas meio naturalmente A gente não fala, ah, vamos fazer uma música leve agora A gente só faz uma música e acho que é isso Acho que é isso que tem que ser, natural Agora você sente uma falta do peso também, né? Com certeza, o peso num show ao vivo é fundamental E vocês são muito ligados com a internet, com as coisas, Twitter? E vocês tomam cuidado com o que vocês falam? Ou vocês já falaram merda, assim, se arrependeram de alguma coisa? Eu falo merda o dia inteiro Merda pra cá, merda pra lá, merda, na real Mas é isso que é legal, né? É uma forma de deixar a galera mais à vontade, assim, na hora de conversar Ver que não é nenhum bicho de sete cabeças e... É isso aí Você já se arrependeu de alguma coisa que você falou? Nunca Nunca? Nem você? Nem cara de tímido Eu sou Eu não falo mais falar merda Eu posso falar merda? Ai, acho que pode Ah, já foi agora Tá bom, valeu, galera Oi, eu sou minha espelha Oh, oi, dei, 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 dei Se inscreva. Às vezes fico com saudade de momentos que eu ainda não vivi. Às vezes peco na vontade... A gente vai fazer uma perguntinha rápida para os meninos da Fresno antes deles entrarem no palco. Queria saber assim, como pessoas públicas, vocês são formadores de opinião. E os fãs costumam reclamar muito quando eles não têm muito acesso à vida pessoal de vocês, muita informação. Assim, vocês costumam dosar o que vocês falam em entrevista ou no Twitter, sei lá, essas informações? Cada vez mais. Eu acho que no começo, por exemplo, uma banda que está começando, o cara tem um Twitter, ele fala, estou aqui com a minha namorada, não sei o que, mas chega um tempo que já não rola muito isso. Então, porque realmente existe o fã da banda e existe o peru, né? O que a gente chama é aquela pessoa que se pá quando ela menos faz e ouve tua música. Ele só quer saber... Uau! Que roupa é essa que tu está usando? Que cabelo é esse? Quem é essa mina que tu está falando? Aí eu respondo alguma coisa para alguém, quem é essa pessoa que tu respondeu? Isso é uma loucura, na verdade, beira a demência coletiva, assim, é uma coisa que está rolando muito com galera bem nova e tal, e muitos desses um dia vão se ligar que a vida é mais do que isso e vão passar a ouvir música mesmo, né? E parar de pensar quem o cara está pegando, quem o cara está fazendo qualquer coisa, né? Então, a gente goza bastante disso, eu procuro cada vez mais manter a privacidade, assim, porque isso só prejudica, isso só tira o foco da banda. Na verdade, o que eu estava falando na entrevista anterior, a gente, de um tempo para cá, a gente também cortou alguns espaços da mídia, assim, tipo, eu não tenho interesse que as pessoas saibam quem é minha namorada, o que eu faço quando eu estou em casa, eu quero que as pessoas saibam como eu estou tocando, como a minha banda está, como eu estou escrevendo, então, a gente meio que, depois de algumas experiências ruins, né, a gente realmente cortou espaço com programas de fofoca, com esse tipo de coisa, a gente meio que ignora, inclusive hoje a gente ignorou o programa, a gente falou com eles por isso mesmo, porque eles não estão interessados, na verdade, no nosso trabalho, eles estão interessados na vida pessoal e vida pessoal é para quem lê a caras, né, para quem viu, teve fama, isso aí não interessa para mim. Se quiserem saber da minha vida pessoal, quando tivermos 80 anos, eu lanço uma autobiografia que eu conto a verdade, mas a empresa se torce muito, então eu preferi ficar mais contigo na minha banda mesmo. É isso, obrigada meninas, boa noite.